2 mais 1, 3 Eu tinha 6 amigos e agora conheci mais 3 Ao todo 9 amigos Serei um dedo tão feliz ao lado de vocês Seremos 10 6 mais 3, 9 9 mais 1, 10 3 mais 4, 7 Somar é uma delícia, a gente se diverte Somar, contar, saber quanto vai dar Juntar e botar tudo no mesmo lugar Somar é tão fácil, você vai se deliciar Somar é legal